Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal InfoDesvenda. Neste vídeo, irei demonstrar como você pode escrever várias linhas dentro de uma única célula no Excel. Irei criar uma tabela de cores para dar o exemplo. O que acontece no Excel é que geralmente você digita uma palavra ou frase e ao término pressiona o Enter e o seu cursor é posicionado em uma outra célula automaticamente. Ou seja, para resolver esse problema é muito simples. Após digitar a sua palavra ou frase, pressione a tecla Alt de seu teclado, mantenha pressionada e utilize a tecla Enter para adicionar uma nova linha abaixo. E digite a sua segunda palavra. Pressione novamente a tecla Alt e utilize o Enter. Será adicionado uma terceira linha. Pressione o Alt e aperte o Enter simultaneamente. Irá incluir uma nova linha. E após o término, basta pressionar o Enter para mudar de célula. Vejam o resultado. Irei posicionar o texto na parte superior, alinhamento, em cima. Irei colocar a borda em nossa tabela para ficar mais organizado. E após, irei digitar um exemplo de texto. Selecionar todas as bordas. Aumentar a célula E para digitar um exemplo de texto. Mexer no alinhamento para alinhar na parte superior. Pronto, a partir desse momento, irei começar a digitar. Vamos supor que a partir dessa palavra, você deseja mudar o seu texto para a linha de baixo. Pressione o Alt e aperte o Enter simultaneamente. Basta continuar digitando o seu texto. Pronto, este foi um tutorial rápido de Excel. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, se inscreva em nosso canal. Deixe um like no vídeo e um comentário. Pois sua inscrição, seu like e seus comentários são muito importantes para o nosso trabalho. Deixe um like no vídeo e se inscreva no canal.